Forços estão a caminho Você tem uma segunda chance Faz valer a pena Batulha inimiga Você é um ultimo Sobreviva a qualquer mistura Tá de fato O Poço de Socorro foi marcado O Poço de Socorro foi marcado Bandir inimigo ativo A equipe inimiga tá atrás de você O Poço de Socorro foi marcado Tem gás chegando. Zona segura realocada. Só tem mais 10. O gás está chegando. O tempo está acabando. Avança para a área 1. Ainda tem 5. Ouro aberto. Está de volta. Contrato concluído e pagamento liberado. Eu me deixo uma parte. O gás está se aproximando. Realocando a zona segura. Tem gás chegando. Levanta o tiro. Foi para isso que você treinou. Valeu pela paciência aí, rapaziada. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL